Agora a gente fala sobre um caso de abuso sexual contra uma criança de 10 anos na cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. A mãe e o padrasto foram presos como suspeitos do crime. Deixa eu chamar o Fantônio Peça aqui. Ô Fantônio, é o meu cordial boa tarde à informação, Fantônio. Nicomédias, o meu cordial boa tarde a você, respire fundo, você também de casa que nos assiste, aquela relaxada para encarar a realidade dessa ocorrência. Uma ação conjunta da Polícia Civil de Jabuticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, com a Polícia Civil de Carlos Chagas, prendeu um casal. O homem tem 29 anos, a mulher e mãe da vítima tem 34 anos, então preste bem atenção. O homem foi preso porque ele é suspeito de abusar sexualmente da criança que hoje está com 10 anos, desde os 8. Eu não estou falando de 18 não, estou falando de 8, 08. Hoje a criança está com 10 anos. E a mãe também foi presa, por quê? Porque ela sabia do comportamento do Amásio dela, do companheiro dela e não fez nada para cumprir o dever legal dela de mãe e protetora. Uma vez que o padrasto violou o direito e a responsabilidade dele, embora não seja parente direto, ele violou esse direito, não protegeu. Muito pelo contrário, praticou a infração penal e a mãe foi conivente. E a partir daí, essa situação começou como? Na cidade de Jabuticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando profissionais da área da educação perceberam o comportamento alterado da criança e a chamaram para a conversa. E aí foi descoberto, foi revelado que realmente ela era vítima de abuso. As autoridades foram chamadas. O que aconteceu, Nicomédias? O casal, ó, fugiu. Eles fugiram. Desapareceram e tiveram cuidado nessa fuga, Nicomédias, de destruir os chips de telefones, vender os aparelhos para apagar todo tipo de rastro. E a partir daí, saíram da cidade de Jabuticatubas, foram parar até Itamaraju, na Bahia, para tentar fugir da prisão ou da polícia. Só que quando chegaram, ficaram desconfiados da situação de Itamaraju, foram para Joaima, vieram para Joaima em Minas Gerais e foram parar em Carlos Chagas. Aí acharam que nessa volta toda que deram, a polícia tinha perdido o rastro. A polícia conseguiu achar os dois. Então, Nicomédias, aí fica essa situação do padrasto, ele vai ser enquadrado nas ilhas do artigo 217, item A, do Código de Processo Penal, né, do CPB. E ainda, também, o artigo, um outro artigo que diz que ele deveria, junto com a mãe, zelar pela guarda da criança e não fez. Então, por tudo isso, eles foram recolhidos. Ah, a criança. A criança foi retirada dos dois, que são os tutores, e ficou a cargo do Conselho Tutelar, até que seja decidido o que vai acontecer e o amparo para essa situação. Então, Nicomédias, veja aí o que acontece. A polícia agiu durante muito tempo, vinha procurando, achou lá em Carlos Chagas e agora os dois vão responder por esse crime. Respira fundo aí, Nicomédias. A gente tem que respirar fundo, porque quem deveria cuidar, né, Fontoni, quem deveria proteger, a lei vai chamá-la de pátrio e poder, né. É aquele poder, é o primeiro que nos protege, que é a proteção paterna e materna, né. É, isso tem evoluído, né, a sociedade tem mudado, isso tem tomado outras facetas, mas no cerne da coisa está a proteção que a criança precisa ter dentro de casa, né. É, depois o outro local da proteção vai ser na família, no ambiente maior, avós, tios, primos, parentes diversos. Depois uma outra gama de proteção vai ser na escola, na igreja, é, onde quer que seja e por aí vai, né. É, mas 10 anos de idade já tem essa marca aí, ó, no corpo, na alma, né, no psique, aí é abusado sexualmente. Por quem? Fulano e fulano. Ué, mas eles não eram seu parentes? É isso aí, é isso aí. Não é fácil não, Fantônio, a gente tem que respirar fundo pra não falar certas coisas aqui, né, é porque a gente tá num outro tempo, né, é, a gente tá num outro tempo. Deixa a justiça cuidar disso aí. Obrigado, viu, Fantônio. Que notícia aborrecida que você trouxe aqui. Obrigado.